Oi galera, aqui é mais um vídeo de Amy Caroline e bora pro vídeo, Xbox Build Battle E aí, galera, já vai mexer o seu gostei, deixa eu gostei, se inscreva no canal E bom, faz comentário É muito engraçadona, galera, é de sério, mano E aí, gente, vamos lá 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 Caraca, eu vamo triste, tio Vamos lá, mas eu vou mexer no primeiro Não, 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 não Tá, gente, gente Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Amor İzhab mismo? A galera vamos fazer isso não. É que você está dando inédito aqui. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah... A vocês me assustaram. Não, estou aqui. Estou tranquilo. Não, então eu fiz falta sempre. Deixa que falo. É um dia para testar você pra te fazer. Não porque lhes dá pra te fazer. Será que você não está conseguindo assim? Não, é de mim, é de ser que. Não, o que faz? Se inscreva no canal e ative o sininho. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?